Decisão unânime. Próximo, dois. 0013-408-28-2013. Requer autorização para residir fora da comarca. Requerente, Ana Maria Moraes Barbosa Macedo, juíza titular da segunda vara do trabalho de Taboão da Serra. Com a palavra, doutora Silvia. Pois não, da mesma forma, a doutora Ana Maria reside em São Paulo e é titular da vara em Taboão da Serra, não havendo nenhum ópice a que continue residindo em São Paulo. Portanto, meu deferimento em caráter precário e revogável para que tal permaneça. Alguma diligência? Decisão unânime. Processo número 3. 0013-441-18-2013. Requer autorização para residir fora da comarca. Comarca, requerente, Flávio Antônio Camargo de Laetio e titular da 69 vara do trabalho de São Paulo. Com a palavra, doutora Silvia. Pois não, doutor Flávio, ao contrário dos demais, ele reside em Guarulhos e é juiz aqui em São Paulo. Também não vejo nenhum ópice para o deferimento em caráter precário e revogável de seu pedido para que continue morando em Guarulhos. Sem divergências? Decisão unânime. Próxima. 0013-570-23-2013. Requer autorização para residir fora da comarca. Requerente, Willi Santilli, juiz titular da primeira vara do trabalho de Cubatão. Doutora Silvia? O doutor Willi reside em Santos, trabalha em Cubatão. Não há nenhum ópice ao deferimento em caráter precário e revogável para que continue residindo em Santos. Alguma divergência? Decisão unânime. Próxima. 0013-824-935. O processo, a consulta, a consulta do excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, acerca da possibilidade de sessão para exercer função comissionada do servidor Leandro Augusto Confort de Carvalho, aquele tribunal. O interessado, Flávio Alegretti de Campos Cooper, desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Doutora Silvia? Pois não, também já distribuiu o voto aos colegas. Há um ópice relativo à questão que não será atribuída ao servidor um cargo em comissão, em desconformidade com o que estabelece o artigo 2º, parágrafo 3º, 91º, 1º, ambos da Lei nº 8.112. Além disso, também não está preenchida a questão da reciprocidade prevista no artigo 193, parágrafo 6º, do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez que temos 150 servidores da 2ª Região exercendo atribuições junto à 15ª e 87 da 15ª em nosso tribunal. Daí porque voto pelo não acolhimento do pleito de sessão do servidor. Algum pedido de esclarecimento? Divergência? Decisão unânime pelo não acolhimento do presente pleito. Encerrados os processos do órgão judicial, do órgão especial administrativo, melhor dizendo, declaro aberta de imediato a sessão do órgão especial judicial. Vamos ao pregão do primeiro processo. Processo 0004283, 36 de 2013, mandado de segurança, relator, desembargador Luiz Carlos Gomes Godói, revisora, desembargador Odete Silveira de Moraes, impetrante Carlos Eduardo Petraglia, impetrado, ato da excelentíssima senhora desembargadora presidente do Igreja Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutora Maria Doralice Novaes, advogada doutora Esther Lúcia Furno Petraglia. Em pedido de que estou, passo a presidência à vice-presidente, doutora Silvia. Pois não, doutor Godói. Pois não, senhora presidente. É a mandada de segurança em que o impetrante objetiva a reparação do que alega abuso de poder e ilegalidade, que teria violado o seu direito líquido e certo com relação ao valor de honorários periciais, e a minha proposta de voto, já de conhecimento de vossa excelência, é no sentido de conceder a segurança para que seja efetuado o pagamento do valor integral dos honorários à meritíssima segunda vara, a fim de que efetue os reajustes, repassando o saldo remanescente ao vistor, devolvendo a reclamada o valor por ela adiantado. É a proposta. Pois não, doutora Aldeque. Acompanhe. Há alguma divergência? A unanimidade? Processo número 3. Perdão, perdão, processo número 2. Processo número 2 da pauta. Processo 00101-6661 de 2013. Mandado de segurança. Relator desembargadora Regina Duarte. Revisor desembargador Nelson Nazar. Impetrante Carlos Eduardo Petraglia. Impetrado, ato da excelentíssima senhora desembargadora, presidente do Egrédito Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, doutora Maria Duralice Novaes. Lites Consorte, Associação Notre-Dame de Educação e Cultura. Advogada, doutora Esther Lúcia Forno Petraglia. Doutora Silvia, com a presidência. Pois não, doutora Regina. Pois não, senhora presidente. A questão é aquele condicionamento do pagamento dos honorários periciais, a restituição pelo jus perito do valor recebido de forma antecipada da RÉ. Houve um esclarecimento da autoridade coatora, folha 82, no sentido de ter reconsiderado o despacho que condicionava o pagamento dos honorários, motivo pelo qual nós propomos a extinção do presente mandado sem resolução do mérito. É como proponho. Pois não. Com a revisor, doutor Nazar. Eu estou basicamente acompanhando, só que eu denego a segurança. Pois não. Doutor, próximo a votar, doutor Sérgio Vimic. Tudo é acordo, senhora presidente. Com quem? Com a relatora. Doutor Godoy. Com a relatora. Com a relatora. Na forma da divergência, denegando a segurança, senhora presidente. Pois não. Doutor Ariano. Não escutei. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Ah, a relatora, desculpa. Doutora Maria Isabel. Relatora. Doutor Ricardo. Relatora. Doutor Alvo. Relatora. A proclamação. Por maioria de... Ah, desculpa. Doutor Marcelo. Tá, doutora Rilma e doutor Marcelo, desculpa. Doutora Rilma. Oi? Com a relatora. E doutor Marcelo? Relatora. Desculpa aí. A proclamação. Por maioria de votos, foi extinto o presente mandado de segurança nos termos do voto da excelentíssima senhora relatora, vencidos excelentíssimos o senhor desembargador Nelson Nazar, Maria Ângela de Campos Argento Muraro e Maria de Lourdes Antônio. Devolvo a presidência a vossa excelência. Pois não. Pregando o processo número 3. Processo 00074610, 2013, conflito de competência. Relatora. Relatora. Excelentíssima senhora desembargador Ricardo Arthur Costa e Trigueiros. Revisora. Excelentíssima desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Suscitante. Excelentíssima senhora Sônia Aparecida Ginde, desembargadora da igreja décima turma. Suscitada. Excelentíssima senhora Cândida Alves Leão, desembargadora da igreja décima turma também. Esse processo na sessão de 28 do 10, o excelentíssimo senhor desembargador relator julgou procedente o conflito sendo acompanhado pelos desembargadores Maria de Lourdes Antônio, Dóris Ribeiro Torres Prina, Maria Isabel Coeval de Moraes, Ricardo Berta Lutovic e Nelson Nazar. Divergir os excelentíssimos senhores desembargadores Tânia Vizarro Quirino de Moraes, Manuel Ariano, Cíntia Táfora e Fernando Sampaio e Mariângela Mouraro. Pediu vista regimental à excelentíssima senhora desembargadora Regina Duarte. Aguardo para votar os excelentíssimos senhores desembargadores Álvaro Noga, Anélia Lixum e Luiz Carlos Gomes Godói. Declarou-se impedida à excelentíssima senhora desembargadora Rilma Aparecida e Metério. Com a palavra, então, a doutora Regina Duarte. Nós vamos analisar melhor a questão e nós entendemos que, no caso, como o artigo 81 do regimento define, ainda que indiretamente, o que é a vaga e também com esteio em boa doutrina, nós entendemos diferentemente do senhor relator, no sentido de ter sim havido ocorrida vacância, no caso, porque a desembargadora Rilma deixou a turma e foi exercer o cargo de vice, e o artigo 82 do regimento dispõe que, no caso de não ter havido visto nos autos, o processo deveria ser redistribuído àquele que fosse designado para ocupar aquela vaga. Então, a minha proposta, senhora presidente, é esta, da aplicação do artigo 82, parágrafo 3º, que dispõe sobre a vacância de cargo, a linha A, porque estou entendendo que a vaga do caso era da senhora relatora e, examinando os autos, verifiquei que não há visto nos autos da senhora relatora. Portanto, o processo deveria ser redistribuído àquele que foi designado para a vaga dela. É como eu estou propondo, em que pese, senhora presidente, eu entender que o mais correto do regimento fosse que o processo fosse distribuído à revisora. Mas como não é essa a regra do regimento, então eu estou aplicando dessa forma. O senhor não está acompanhando a divergência? Eu acompanho a divergência, mas a divergência determina a redistribuição do processo para a revisora. E eu não. Eu determinaria a distribuição do processo para a pessoa que ocupou a vaga da desembargadora Hilman, que eu não sei quem é. Nossa Excelência daria, só para entender, não é pela revisora, é para... Eu divirjo... Sim. Uma nova tese. Uma nova tese. Então, a V. Exª determinaria a redistribuição para... Para a pessoa, o magistrado, que ocupa a vaga da doutora Hilman, do cargo vacante. Atualmente. É. Seja ele... Quem for. Titular ou substituto. Isso. Tá. Perfeito. A cadeira, então. Isso. A senhora fixa na cadeira. Porque eu fixei o entendimento de que houve vacância. Esse entendimento, inclusive, eu fui buscar em doutrina e também no próprio artigo citado no voto condutor, que dispõe sobre a vacância decorrerá, é o artigo 33 da lei 8.112, decorrerá, decorrerá, inciso 8º, de posse em outro cargo incumulável, inacumulável. E eu entendi que o cargo que a doutora Hilma ocupou não é acumulável. Pois não. Bom, doutor Álvaro Nuga. Eu acompanho esse voto da desembargadora Regina, privilegiando a vaga antes ocupada e hoje preenchida, seja por titular ou substituto. É um critério que está sendo adotado aqui no tribunal, é um critério que todos nós, mais recentes desembargadores aqui, estamos respeitando e eu acho que tem dado certo, em termos de responsabilizar a turma na qual houve a prevenção. Desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy. Eu acompanho o voto da eminente desembargadora Regina Duarte. Eu também entendo como faz o relator, mas chego a conclusão diferente, de que vaga vacância não houve. Mas acompanho, pelos argumentos apresentados, o voto da eminente desembargadora Regina Duarte. A desembargadora siga, tem condições de votar? Eu não votei ainda, né? Não. Eu acompanho a doutora Tânia. Acompanho a desembargadora Tânia, portanto, revisora, né? Porque houve, não houve, não houve, não houve, não houve. Doutor Sérgio Winick, não... Perdão? Era revisora. É revisora? É revisora. Doutora revisora? Não, era uma divergência. Não, na verdade não era revisora, a senhora era a primeira divergência, né, desembargadora Tânia? É, depois não. Primeira divergência. Primeira divergência, depois não. Também está presente agora, doutor Winick, tem condição de voto ou não? Tem, senhora presidenta. E a relatora? A relatora. Doutora Déf, tem condição de voto? Não, não, não. A apresentação não tem condição de voto. Entendeu? Está tudo. Complicou. Nós temos uma questão. Senhora presidente, acho que eu votei com a divergência, mas eu votei com a divergência porque, de fato, eu também estou divergindo desse voto aqui, mas a divergência, me parece, era no outro sentido, com outro resultado. Eu também dei uma olhada, estou fazendo a mesma leitura, que o artigo 33, ele diz que o que é vacância, e dentre as hipóteses, é a posse em outro cargo incomulável, que é o que ocorreu. Então, nos termos da lei, houve-se em vacância. O que me parece é que o nosso regimento, ele, nesse ponto, deixa a desejar, porque o sentido da prevenção, o objetivo da prevenção é garantir um resultado parecido ou igual nos demais retornos do mesmo processo, para que não há uma mudança de rumo. Então, se não vai para o revisor que votou, ou para o terceiro que votou, se vai para um outro magistrado que aparece ocupando aquela vaga, sem se saber o que ele pensa, não há sentido em ter prevenção. Nem precisaria existir essa regra em são de prevenção. Mas o nosso regimento, infelizmente, ele determina justamente isso. Ele determina que se envia o processo a quem ocupa o cargo. Então, eu mantenho a divergência, mas adaptando para acompanhar o voto da desembargadora Regina. A sua divergência era na segunda tese, né? Na segunda tese. Então, o senhor tirou, retirou a sua... Desempatou. Desempatou. De forma que desempatou. Estava em parte, agora com a sua modificação, desempatou. Continua como voto prevalente o voto de sua excelência o relator, doutor Ricardo Atul Trigueiros, entendendo que, perdão, agora já me perdi, julgou com precedente o conflito. Julgou com precedente o conflito. Competente a desembargadora Cândida, a partir de distribuição livre que foi feita... De forma que o voto da vossa excelência se tornou-se o vencedor, vencidos aqueles desembargadores já nominados. Cada um com a sua tese. Processo número 4. Processo 0011-68-656, de 2013. Agravo regimental. Relator Marcelo Freire Gonçalves. Revisor, doutor Nelson Nazar. Agravante, Vera Lúcia Lima de Souza. Agravado, decisão da corrigidoria do Egrédito Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Advogado, doutor José Manuel da Silva. Com a palavra o desembargador, Marcelo. Senhora Presidente, eu estou negando o provimento ao presente agravo. A hora agravante insiste que o seu pedido de correição está dentro do prazo, mas não está. Ela é 26 de agosto de 2013, a audiência. Ela só protocola o pedido de correição em 4 de nove de 2013. Isso já foi decidido pela então corrigidora, doutora Nélia. E ele recorre e eu estou confirmando a decisão de doutora Nélia. E eu não conheço da correção parcial por estar fora de prazo. Negando o provimento ao agravo, né? Negando o provimento ao agravo. Pois não. Com a palavra o doutor Nelson Nazar. De acordo. Alguma divergência? Tem, senhor presidente. Pois não. Tem. Desculpe. O que eu vejo aqui é que, na verdade, foi feito um grande embrólio pela Vara. Agora, foi julgado instinto o feito, sem resolução de mérito. E o que é que acontece? Ao invés dos autos ficarem lá à disposição do advogado para que ele pudesse fazer o recurso, por razões que a própria razão desconhece, se mandou, foram enviados esses autos para o Ministério Público. E aí o advogado não pôde recorrer. Ele passou todos os dias na secretaria, eu quero recorrer, não tem como recorrer porque o processo não está aqui. Então, o que ocorre? Eu entendo que como esses autos poderiam ser devolvidos no curso do prazo, e o advogado até poderia pedir a devolução de prazo, se fossem os autos devolvidos, porque até ele não sabia o que se passava e nem o teor da decisão. O que nós temos é o seguinte, esse prazo para a correção parcial só poderia começar a ser contado, na minha opinião, após o término desse prazo recursal. Há o embrólio, a questão não é de natureza judicial coisa alguma, a questão é sim tumultuária, e a parte não pode pagar o preço desse tumulto criado pela Vara. Então, eu fiz a conta aqui do prazo, considerando que, de fato, como ressalta o ilustre relator, a propositura da correção parcial ocorre em 4 de nove de 2013. Logo, dentro do prazo de cinco dias estipulado no artigo 177 da Consolidação de Normas da Corregedoria. Então, eu entendo que é sim caso de correção parcial, e que houve a interposição, o encaminhamento da correção parcial, no quinquídeo, a partir do término do prazo recursal, dentro do qual o operador jurídico não pôde operar, porque os autos estavam fora de secretaria por determinação descabida do juiz, que mandou para o Ministério Público do Trabalho um processo dentro do octídeo. Então, dessa forma, com todo o respeito à posição adotada pela relatoria, eu daria provimento ao agrado regimental, porque senão nós vamos ter um prejuízo irreparável para a parte, que perdeu um prazo de recurso por culpa da secretaria da Vara, do juízo, ou de quem quer que seja. Doutor, eu entendo que cabe recurso próprio aí, cabe o agravo de instrumento. Cabe o agravo de instrumento. Se ele achou que... Ele podia ter... Não consta que ele tenha... Ele podia pedir a devolução do prazo, como ele não pediu. Eu acho que no ato mútuo... Eu só faria, se me permitir, doutor Marcelo, sem debater com vossa excelência... Pode debater. Que o agravo de instrumento... Pode debater. O agravo de instrumento, ele só seria cabível se fosse denegado o segmento a recurso. Mas não houve denegação de segmento. Simplesmente o que houve foi extinção, por decisão monocrática do juízo, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, e mandou os autos para o Ministério Público. Ou seja, do nada não sai nada. A parte não tinha como recorrer com o processo em trânsito ou fora da Secretaria. Então não era caso mesmo, porque não há despacho denegatório para ser enfrentado pela via do agravo de instrumento. Apenas essa observação que estou fazendo. Então, quer dizer, criou-se um problema, um tumulto. E esse tumulto tinha que ser... Fez-se o abra-cadabra. Fizeram o abra e não fizeram o cadabra. Ele não foi intimado. Agora precisava resolver essa questão. Agora, o que está acontecendo, ele está sendo punido por isso. Esse é o meu entendimento. Desembargador Sérgio Vinic. Eu acompanho a divergência, senhora Presidente. Divergência? Sim. Desembargador Luiz Carlos Gomes Godói. Com a divergência, senhora Presidente. Desembargador Odete. Relator. Desembargador Fernando Sampaio. Com o relator. Desembargador Avilma Capato. Relator. Desembargadora Tânia. Relator. Desembargadora Maria Ângela. Desembargador Ricardo Trigueiro, já se manifestou. Desembargadora Maria Júlio Zantoni. Vista regimental. Desembargador Maria Oriana. Eu aguardo a vista, senhora. Desembargadora Maria Isabel Coebo. Também aguardo a vista. Desembargador Ricardo Betano Dovigo. O relator. Desembargadora Regina Duarte. Aguardo o visto. Desembargadora Alva Noga. Acompanho a divergência. Desembargadora Silvia. Relator. Desembargadora Rilma. Relator. De forma que fique adiado, com vista regimental para a doutora Maria de Lourdes Antônia. Próximo. Processo número 5 da pauta 00120 3814, 2013. Agravo regimental. Relator, desembargador Marcelo Freire. Gonçalves. Revisor, desembargador Nelson Nazar. Agravante, Luiz Manuel Carvalho Mesquita. Agravado, rege a decisão da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Advogado, doutor Maurício Narras Borges. Com a palavra, doutor Marcelo. Sr. Presidente, aqui trata o seguinte, a correção, que é apenas a posição adotada pelo meritíssimo juízo corrigente, na fase de execução, não acolheu o pedido do requerente, no que diz respeito à liberação dos valores depositados pela executada. E eu entendo que não é caso de correição parcial. Então, eu estou negando o provimento ao recurso. Alguma divergência, alguma manifestação? Decisão unânime. Negou-se o provimento ao agravo regimental. Próximo. Processo número 6 da pauta, 00082-2309-2013. Embargos de declaração em agravo regimental. Relator, excelente senhor desbargador Marcelo Freire Gonçalves. Embargante, Adalberto Pereira Marques e outros. Embargado, venerando acordo número 118 de 2013 do Egrégio Ordem Especial. Advogado, doutor Inácio Silveira do Amarilho. Com a palavra, doutor Marcelo. Eu não conheço dos embargos de declaração por encabíveis. Algum pedido de esclarecimento, alguma divergência? Decisão unânime. Encerramos? Encerramos. Senhora Presidente, eu peço a palavra. Pois não? Inadvertidamente não o fiz por ocasião do encerramento dos trabalhos do Tribunal Pleno. Pois não. Seduzido que fui pelo convite de vossa excelência para festejarmos. Eu queria apenas registrar os meus cumprimentos. Acredito que muitos dos colegas assim também o pensam. Pela forma segura, serena, que vossa excelência dirigiu os trabalhos desta Corte durante este ano judiciário. E principalmente consolando-nos nas tristezas. E de alguma maneira também estimulando-nos a ter esperanças. Quanto àquelas situações que todos desejamos ver realizadas. E desejo também a vossa excelência um excelente Natal e próspero ano novo. Eu é que agradeço. Senhora Presidente. Pois não. Eu quero fazer minhas as palavras do meu ilustre colega Adói e mais 10%. Está bom? Agradeço muito. Agradeço muito. Isso só é possível graças aos senhores todos. É claro que isso só é possível graças à participação de todos. Obrigada. E tenhamos todos um feliz Natal e um próspero ano novo. Muito bom.